Olá, bom dia! Sou Cláudia Vasconcelos, professora da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Faculdade Arthur Saer Pinetto e membro da Comissão Própria de Avaliação. Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Martins, também professor das nossas instituições e também estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a Comissão Própria de Avaliação. Nesse primeiro momento, nós, membros da Comissão Própria de Avaliação, CPA, gostaríamos de agradecer a todos os professores e alunos que, nesse momento de tanta dificuldade, responderam tão satisfatoriamente ao nosso questionário de avaliação. Pessoal, a gente sabe que esse momento não está sendo fácil para ninguém, mas nós da CPA, a gente quer estar junto com vocês e esse contato é muito importante. Essas informações que a gente consegue e esse processo que a gente desenvolveu o mais breve possível para tentar entender melhor esse cenário, sem dúvida ele vai ser bastante frutífero para a gente poder adequar a qualquer coisa que esteja impactando nesse processo tão difícil que todos nós estamos vivendo. Nesse primeiro momento, nós fizemos somente uma análise global desses resultados, que já foi bastante significativo para todos nós e para a nossa gestão. A partir de agora, estaremos fazendo uma análise mais detalhada, que vai poder trazer especificidades, acertos muito importantes para todos os cursos das nossas escolas. Bom, professor Gabriel, para finalizar esse nosso momento com a nossa comunidade, eu acho que a gente precisa realmente pedir que essa união, através das respostas, continue, que cada vez mais os nossos membros da comunidade possam responder às nossas avaliações e dessa forma a gente possa retroalimentar, mudar, adequar da melhor maneira possível todo o processo educacional da nossa, ou melhor dizendo, das nossas instituições. Precisamos estar cada vez mais juntos, não é, professor Gabriel? Isso mesmo, professora Cláudia. Eu creio que o nosso objetivo é estreitar esses laços de união entre a CPA e toda a nossa comunidade acadêmica, ampliando ainda mais essa intenção, essa cultura do processo avaliativo, que já foi, já é e será ainda mais importante daqui para frente. Novamente, a gente agradece muito a parceria de vocês, a gente quer que vocês estejam junto conosco, acreditem, a gente é uma voz para vocês, tá? A gente representa essa voz da comunidade acadêmica e a gente quer estar mais junto de vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a todos!